Você tá vendo as imagens de Jadson Marques que chegou junto aos policiais, junto à polícia civil. Você tá vendo já o retrato da comunidade hoje pela manhã. Antes de chegar ainda, o sol já tinha tiroteio. Esse caminhão aí, ó, ele conversou, motorista não conseguia entrar. Olha isso, barricada pegando fogo. Confronto de criminosos com policiais nos complexos da P.I. do Alemão. Atenção, confirmados dois baleados, moradores nas pernas. Você vê aí, ó, a pessoa que tava saindo pra trabalhar, a gente que tava chegando pra fazer entrega. A gente vai acompanhar já o amanhecer do dia. A polícia consegue avançar um pouco mais. Eita, traçante de vagabundo, hein? Traçante de vagabundo na tela. Caraca! Vamos com o Jadson ao vivo agora pra saber como está nesse momento e explicar pra gente o que aconteceu nas primeiras horas da manhã. Tá onde Nossa Senhora da Penha? Boa tarde, Jadson. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Chamo atenção pelas imagens exclusivas de Jadson Marques, Isabela e Benito. Ainda era de madrugada, quando policiais civis e militares ingressaram aqui no complexo da Penha e também no complexo do Alemão. Aqui nessa rua, os policiais estavam no acesso, quando traficantes, Isabela e Benito, atiraram contra os policiais militares. Os policiais avançaram. O que eles fizeram, Isabela, colocaram drones, usaram a tecnologia para monitorar os passos dos policiais aqui e também no complexo do Alemão. Isabela e cada passo que os policiais davam eram monitorados pelos traficantes. E pra piorar a situação, Isabela, barricadas e chamas fecharam várias ruas da região. Veículos blindados pararam no meio do caminho. E ainda assim, os policiais conseguiram avançar à procura dos traficantes. Lamentavelmente, em meio à troca de tiros, dois moradores foram baleados, Isabela e Benito. Aqui, Carlos Augusto Nogueira, quero chamar a atenção para uma imagem que a gente viu agora. Você vê que o Jackson faz uma descrição, tem as imagens do Jackson Marques na chegada dos policiais antes de entrar. Essa é a imagem que eu quero falar. A gente está vendo uma barricada pegando fogo por um dos acessos. Mas quando a gente tem a imagem dos traçantes, chama atenção os traçantes dos traficantes. Mas você vê que há uma ação coordenada de vários pontos de fumaças pretas. Ou seja, ação coordenada para botar fogo na favela. Fogo na favela, fogo em barricadas, que algumas barricadas eles colocam pneus, né? Para que as pessoas tenham mais dificuldade de retirá-las. A munição traçante, né? Que é uma munição praticamente igual à outra, né? Ela só identifica... Só mostra o poder. É, entendeu? Praticamente igual. Agora, uma operação sexta-feira, as polícias juntas, né? Significa que alguma informação muito boa para você, numa sexta-feira, fazer uma operação dessa. Então, assim... Boa, Carlos Augusto. Jackson Silva. Claro que é... Se é segredo, a gente não sabe. Mas o Carlos tocou nesse ponto. Uma operação numa sexta-feira, dessa forma, para chegar... A imagem que a gente está vendo, a recepção dos criminosos. Você sabe quais são os alvos? Qual era o objetivo? Informação quente era. Porque não dá para bancar uma operação dessa, sem saber o efetivo, ainda mais coordenação das duas polícias. Isabelle, são vários objetivos, tá? O primeiro, enfraquecer o Comando Vermelho. Tanto é que essa operação acontece em vários pontos do Rio de Janeiro. Então, além disso, também estão à procura de traficantes de outros estados. E também bandidos que roubam cargas e carros aqui na região, Isabelle. Carlos Augusto, esse é um ponto importante, porque, óbvio, sufocar o Comando Vermelho parece uma coisa mais genérica. É claro que, por enquanto, não se deve nem revelar a informação. E o Jackson tem boas fontes, você sabe. Isso fica muito reservado. Mas, fato é, vou chamar a atenção, que os grandes criminosos, que foi no final... Não, esse ano. O ano passado, esse ano. Que foram presos os líderes de vários estados só. Naquela semana, o ano passado, naquela semana que eu atrás de outros. Tudo no Complexo da Penha. É tudo no Complexo da Penha. Agora, Isabelle, assim, essa informação é para sufocar o Comando Vermelho, ele é uma informação que, assim, isso é uma informação muito genérica, e ela cai por terra quando você vê essas decisões judiciais que pedem esclarecimento das operações. Então, não é para isso, tá? Não é para isso, claro. Logicamente, logicamente, você acaba enfraquecendo. Mas é outra coisa para o estilo pontual. Exato, e você acaba também fazendo o que está dentro desse negócio genérico. Mandados de prisão, líderes de facção de informação, um flagrantinho aqui... Um flagrantinho aqui... Carro que foi roubado e está lá, motocicleta, etc. Um flagrante aqui... Você já aproveita. Aproveita e faz tudo. Mas tem um objetivo. Aí sim, você enfraquece. Agora, tem um objetivo específico que tem que ser relatado antes da operação, porque senão... Senão não faria. Não, esquece, senão a polícia... A polícia é que vai preso, entendeu? Do jeito que está, então você tem que esclarecer antes algumas autoridades, fazer uma coisa em conjunto, esclarecendo relatório, uma série de coisas que até dificultam as operações, né? Lembrando, Jackson Silva, que eles foram recepcionados já tiros nas imagens exclusivas do Jackson Max, que são impressionantes. E a ação coordenada mostra que a bandidagem está pesada com um sinal bem alerta, diga-se, de passagem, né? Pesada e ainda usa tecnologia, como usaram hoje, drones para monitorar o espaço dos policiais. Só complementando o que o Carlos Augustinho tinha falado, Isabela, é o seguinte, o porquê que tem que enfraquecer o Comando Vermelho? Sabemos muito bem, por diversas vezes, entrei ao vivo aqui com você falando que os bandidos estão invadindo outras áreas do Rio de Janeiro, sobretudo Jacarepaguá e outras comunidades da região também. Por esse motivo, a polícia já sabe que os bandidos que ajudam nisso moram aqui, no Complexo da Penha. Então, são traficantes que ajudam na tentativa de invasão de outras comunidades controladas por outras facções criminosas. Agora, já falei outras vezes também, que infelizmente, no meio de tiroteio, quem é que fica, Isabelle? O morador, tá? Então, temos imagens de dois moradores que foram baleados, Isabelle. Temos aqui o Sr. Wagner e o Sr. Sebastião. Agora, olha só como a violência muda a rotina do morador. O Sr. Sebastião foi hoje pela manhã ver a esposa, que estava internada em uma UPA, aqui também da região. Isabelle, ele foi lá, visitou a esposa, depois voltou para a casa dele, para pegar os pertences da Dona Conceição, esposa dele. No meio do caminho, em frente à casa dele, Isabelle, ele foi baleado. Olha a situação, a esposa precisava da ajuda dele. Então, ele foi pegar os pertences para ajudar a esposa. Acabou que a esposa, Isabelle, saiu da UPA e foi ajudar o marido. Ela gravou com a gente, veja o que ela falou. Ele só foi em casa buscar para mim, a meia, o casaco e o café. Aí, quando eu recebi a notícia, eu já estava aqui, que era para me vir aqui, que ele já estava no centro cirúrgico. Eu fiquei doida, os médicos aqui foram muito bons, mas eu tive o maior apoio do pessoal lá do UPA, me trouxeram aqui, já fui lá em cima, já conversei com uma moça lá em cima. Ela falou, Dona Conceição, ele vai entrar agora para cirurgia, ele está falando, ele está bem. Graças a Deus, não foi coisa séria, não. No meu programa de rádio, a Dona Conceição falou o seguinte, que ela falou para ele, não vai não, que eles já sabiam que estava tendo, pelo grupo de moradores, que já sabia que estava... Aí ele falou, não, eu vou, é longe, eu vou pegar, vou pegar algumas coisetas lá para você, talvez você fique informando. Ela falou, mas está dando aqui, não vai não, não vai não. Aí ele foi, muito perto. Aí ela recebeu no WhatsApp, vai para o Getúlio Vargas, ela passando mal na UPA, vai para o Getúlio Vargas, porque ele já está em cirurgia. Você viu que o negócio é assim, é desse ponto agora. Eu quero te fazer uma pergunta. Você matou a charada? Então, qual é, se fosse para você apostar, essa operação, a gente sabe que não pode revelar, e o Carlos não sabe, nem o Jackson. A gente está tentando descobrir, muitas vezes a polícia é sigilosa, e não dá para fazer, justamente para se cumprir o papel dela. Se fosse para apostar, o que você acha que é a operação? Isabelle, se a gente pegar o telefone aqui, diga-se passagem, e ligar, os colegas falam, mas a gente vai perder a credibilidade. Claro. Se eu fosse apostar, eu apostaria no que o Jackson falou, já tem um motivo, que é algumas informações de invasões, invasões que seriam feitas amanhã, e aí o enfraquecimento, e não ter essas invasões, para que os moradores não fiquem expostos. E fiquem expostos. Queria parabenizar só o pessoal da UPA, que foi muito gentil e levou, servidor é isso, servidor tem que servir, e levou a senhora lá, coitado do senhor, né, Isabelle? Foi pegar um casaco, uma meia, deve ser ar-condicionado nela, querendo ser atendida, e um café, né? Então, assim, o ato de carinho, é uma coisa assim, é uma coisa assim, é uma coisa assim. E ela falou para mim na rádio, rapidamente, já recebi, eu não acreditar, eu falei, não, minha filha, ele estava comigo, ele já vai voltar. E ele está bem, ela falou que graças a Deus ele está bem. Está bem, está bem, está bem. As ações conjuntas da PM com a Civil, também nos complexos, não foi? Qual foi a atuação de vocês? Exatamente, no complexo da Penha, não é? A gente tem a ação ali da Polícia Civil, e a ação da UPP, não é? E das UPPs ali do entorno, do 16º ali, fazendo a operação ali no cerco, né? No entorno da comunidade, primeiro, para levar segurança às pessoas que trafegam por ali, e, eventualmente, segurar, conter eventuais fugas também, porque a gente sabe que nessas situações, marginais procuram se evadir ali, e, então, esse policiamento reforçado, ele tem esse objetivo. A gente está vendo aqui as imagens, e também a gente chamou muita atenção, tanto a mim, como também ao delegado Carlos Augusto Nogueira, nessa ação coordenada, desse modo os operantes da bandidagem na chegada das polícias, que é botar fogo na favela, né, Coronel? Botar fogo, literalmente, na favela, além dos traçantes, né? Exatamente. Tanto é que uma das principais ações hoje estratégicas da polícia militar, não é, e do governo, é a questão dessa retirada de barricadas também, né, que a gente sabe que levam, é, é, muito, muito prejuízo, né, para todo mundo, para as pessoas que tentam se locomover, não é só a ação da polícia militar que é atrapalhada, mas são todos os serviços e o direito de ir e vir. E, em geral, eles usam hoje essas, essas, essas barricadas, né, que eles incendeiam, né, você imagina as pessoas que moram ali perto, as suas casas, cheias de fuligem, não é, risco de pegar fogo nas moradias das pessoas, que geralmente são moradias simples, são moradias precárias de pessoas que têm aquele único espaço ali para viver, mas o tráfico de drogas, o crime, Isabelle, não tem preocupação com ninguém. Eles usam aquele espaço para oprimir, não é isso? E o nosso trabalho é de tentar levar a cada dia maior segurança para a população dessa região. O Coronel, a gente está aqui, eu e o Carlos, a gente está falando nessa tentativa de proteger os grandes líderes, né, já logo na chegada, as imagens exclusivas que o SPT Rio tem, mesmo antes do objetivo da chegada, essas são as imagens, já começa o tiroteio, já ali nas principais vias de acesso, você já vê o fogo sendo tomado, ou seja, a virada da favela, o morador sendo prejudicado, justamente para essas lideranças que estão longe dali, já atrapalhar, porque não tem como avançar a polícia diante de... Retardar, né? Retar e retar. É, porque a polícia entra correndo. A polícia entra correndo para caramba, é como se você jogasse um saco de 20 quilos nas cordas de cada policial, quando você faz esses retardamentos, você bota fogo, você bota carro no meio da pista, para eles poderem correr, entendeu? E o morador está no meio. Mas isso é ruim em todos os sentidos, principalmente também para o morador, porque o morador não consegue antever o tiroteio e se abrigar. Então, assim, a polícia tem que usar mais tecnologia ainda, para que a gente consiga chegar mais rápido e eles consigam não fugir, eles não consigam fugir. Então, são desafios que a polícia vai enfrentando a cada momento, né, coronel? A cada momento da operação policial e do trabalho policial. É, pensando, lembrando que o Jackson traz aqui, coronel, Fabiano, Carlos, informações de que eles utilizaram drone para monitorar a chegada tanto das polícias, tanto das duas polícias, da civil e da militar. Tem informação, hoje foi usado algum helicóptero? Olha, quando nós fazemos essa operação, a gente tem todo um planejamento envolvendo toda a estrutura necessária, não é? Então, eu não tenho essa informação agora de momento, se teve ou não, mas, possivelmente, nesse planejamento, se houver necessidade, a gente emprega as aeronaves, emprega também a questão dos drones. E quando a gente fala, principalmente, que o Jackson colocou, a questão da forma como nós entramos, e geralmente o discurso é a polícia entrou atirando, quando a gente vê essa imagem do outro plano mostrando que, na verdade, a polícia quer receber tiros, isso mostra, inverte um pouco dessa narrativa, que é importante a gente perceber, porque a polícia entra com técnica, ela tem responsabilidade com as suas ações, com aquilo que ela faz. Logicamente, quando a gente fala da atuação com inteligência, nós precisamos de informação, a substância da inteligência é informação, e essa informação pode ser feita através do Disque Denúncia, de vários canais, as P2 dos batalhões que estão abertas, para receber essas informações de forma sigilosa, preservando as fontes, para que a gente consiga atuar de maneira mais precisa e consigamos chegar nos alvos de forma precisa, e minimizando cada vez mais efeitos indesejáveis. O objetivo de toda a operação que fazemos, tanto polícia civil quanto polícia militar, é efetuar prisões, é levar esses marginais às raias da justiça para responder por seus crimes, que são muitos. Já com o dedo levantado, com informações de agora, diga, Jackson. E saber a informação dos drones, da polícia civil, acabou de confirmar para a gente, os traficantes usaram drones para monitorar os passos dos policiais. E com relação também à Coronel Cláudio, eu queria que ela falasse para a gente o seguinte, hoje em dia os traficantes ficam no acesso. Antigamente, na sua vez, que você também fazia operações policiais, eu também, tinha que subir isso aqui, ó, seguir essa rua aqui, que você conhece muito bem, e chegar até o morro, até lá. Hoje em dia não, aqui mesmo, como tem policiais militares, não estão aqui. Mas os traficantes ficam armados com fuzis no acesso à rua. Então isso aumenta ainda mais o poder de fogos expandidos, e também não prejudica a operação, mas atrapalha um pouco durante o avanço dos policiais. Eu queria que a Coronel Cláudio falasse um pouco sobre isso também, Isabelle. Não, de fato, quando a gente fala o crime é dinâmico e a atuação da segurança pública, ela também tem que ser dinâmica, está sempre sendo atualizados os protocolos, as práticas. Nós sabemos que nós temos hoje vários fenômenos acontecendo, e principalmente a velocidade da comunicação, não é? Hoje, por exemplo, quando você começa uma movimentação no terreno, uma movimentação de viaturas, e aí aquela coisa, já começa a ativar ali, a criminalidade, uma possível área para onde essa operação esteja se direcionando, e não necessariamente porque se tem uma informação prévia. Então hoje é um desafio que a gente tem de atuar com maior segurança, tanto para os moradores, quanto para os policiais, quando a gente se depara com esses espaços, e como a gente falou, com essa criminalidade que vem cada vez mais usando os recursos que estão disponíveis aí, mas que a gente, apesar disso tudo, a polícia militar, as forças de segurança, vem enfrentando isso com muita coragem, com muito trabalho, com muita determinação. Só complementando, que é o que ela já tinha falado, tá? Esses dois moradores foram baleados no acesso, no acesso à comunidade. Não foi lá dentro, não. Foi no acesso. Então você imagina só, como foram baleados? A polícia chegou e não atirou os traficantes, assim que a polícia chegou, assim, no acesso à comunidade, aqui, em outras ruas também, como na rua Aimoré também, que eu me arrastejei ainda nesse mês, lembra disso? Na rua Aimoré também os policiais entraram ali, e já enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. Lá nessa rua, um morador também foi baleado. Então imagina só, dois moradores baleados no ataque de traficantes na manhã de hoje. Isabel, eu volto com você, Jack. Obrigada, Coronel Cláudio. A reportagem completa com as imagens exclusivas do momento em que a polícia chega na operação hoje nos complexos da Penha. Moradores acordaram com intenso confronto, e aqui você não tem só a notícia, você não tem só a informação, você tem a imagem. Jackson Silva conta pra gente. Os tiros não pararam e acordaram os moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Ruas ficaram fechadas por barricadas em chamas. Uma nuvem de fumaça tomou conta da região por causa do incêndio. Veículos blindados pararam no caminho por causa do fogo. E o confronto continuava. Balas traçantes cortavam o céu do Complexo da Penha. Esses motoristas preferiram se abrigar com medo de balas perdidas. Crianças que seguiam para o colégio ficaram apavoradas. Aqui na rua Imoré, que dá acesso ao Morro do Sereno, os traficantes colocaram carros para fechar a rua. Olha só. Lá na frente, alguns veículos foram incendiados e traficantes circulam de moto a todo momento. Observe só. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas e, ainda assim, vários bandidos fortemente armados continuam na região. Na mesma rua, um dos tiros atingiu uma loja que pegou fogo. Bombeiros apagaram as chamas. A violência não o poupou nem os inocentes. Duas pessoas foram atingidas por balas perdidas. Wagner Barbosa Barros, de 56 anos, foi baleado em uma das pernas, quando passava pela rua José Rucas. Ele foi socorrido por moradores da região e levado para o hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, bem perto do local. Na mesma unidade, deu entrada uma outra vítima. Sebastião José Alves da Silva, de 63 anos. Ele foi atingido na pirilha. Ele vai entrar agora para cirurgia, ele está falando, ele está bem. Graças a Deus, não foi coisa séria, não. Por causa do confronto, 16 escolas ficaram sem aula. Nove linhas de ônibus tiveram que desviar o trajeto. A operação contou com policiais militares e civis, todos com o seu objetivo, enfraquecer o Comando Vermelho. Os agentes também procuraram por traficantes de outros estados e buscaram abrigo na região. Serras de uma guerra que marca a história dos cariocas. Está ao vivo com o Jackson Silva para saber como está a situação. Da última vez ele estava em uma das entradas do complexo, onde tinha reforço de policial e continua por lá. Você está onde agora, Jack? Ah, eu já sei. Essa subida... Meu Deus, já tomei muito café nessa padaria aí, hein? Aqui, atrás do Jack, onde está a viatura. Aqui, lá em cima. Eita, lá em cima, onde ficou os caras só de olho. Polícia chegava, não chegava, né, Jack? Já começaram. Mostra a lipeira, para a gente ver. Tanto é... Olha lá, lado alto. Tanto é que na outra esquina, nossa senhora da perna, na outra esquina, Jackson, pergunta aí para o Pedrão. Na outra esquina, não sei se tem ainda uma borracharia e na outra um hortifrute. Já me esconde muito nesses lugares aí. Bem, sim, Isabel e Benito. Estamos no mesmo local, tá? Olha só, o patrulhamento está reforçado no acesso ao complexo da Penha. E no direto, Isabel, ele vai sair lá no Parque Proletário. Já mostramos várias vezes durante operações aqui. Por que que o Jackson ficou aqui, Isabel? Porque a operação já acabou. Então, temos informações de traficantes fortemente armados ali perto daquele caminhão, onde está passando o ônibus nesse momento, tá? Então, traficantes já estão com fuzis ali próximo àquele sinal, Isabel. Então, os policiais fazem um cerco no local para impedir qualquer tipo de manifestação e represália à operação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Carlos Augusto Nogueira. É, o que me preocupou, né? Essas inovações, o uso de drone, né? Que o Jackson falou no começo da matéria, que a polícia, isso nós temos, assim, nós temos no mercado bloqueadores de drone, né? Existe bloqueador de drone? Existe, anti-drone, que custa 20 mil, tem de 300 mil, entendeu? Tem um que é tipo uma bazuca, outro dia foi testado na Alemanha, é bacana, o drone não cai direto, ele vai descendo devagarzinho. Mas a pessoa tem que acionar no drone? Ele identifica o drone? É, aciona e você mira, você mira para o drone, tem alguns espaçamentos de 3 quilômetros, 4 quilômetros, até tem drones mais fortes, drones menos fortes, né? Que investimento teria que ser, né? Isso, aqui eu não sei se é usado, mas em alguns presídios, né, lá fora são usados, entendeu? Eu estava fazendo uma pesquisa outro dia em relação a isso, sabe? E é bacana, é um equipamento que funciona e bloqueia, né, aquele acionamento e o drone vai descendo devagarzinho, assim, é bacana. Porque os caras saberem onde vocês estão, como vocês estão pelo alto, pelo amor de Deus, né? Monitorar ali, a gente já viu várias vezes monitoramento em postes, com câmeras, né? Aquele reality da chegada da polícia em Jacarepaguá foi usado agora, drone usado? Tem muitos artistas americanos, inclusive pessoas muito famosas que são... Já tem para não ver a casa. É, o pessoal fica filmando, né, só na piscina e o artista vai, entendeu? Eu já tenho uma equipe para fazer o drone e baixar. Jackson Silva, deixa eu só mostrar para você a gente fazer uma pergunta, porque você fez uma reportagem muitas vezes, é, é, aí, aí, exatamente, Pedro, o Pedro estava fazendo minha cabeça, exatamente aí que eles soltam, né? É, ô Jackson, no fim dessa rua que você falou, lá atrás, me tira uma dúvida, é uma vez que você entrou ao vivo aqui, de uma barricada da UPP, do qual tinha um quarteirão, você já via vagabundo atrás, lá no fim, é, é, é por ali, não é, que você fez aquele ao vivo uma vez? É isso mesmo, isso, Isabelle. No final dessa rua aqui, depois daquele sinal que o Pedro Mota está mostrando agora, nesse momento, no finalzinho, depois do sinal, tem um parque proletário, e lá tem uma rua que dá acesso à UPP, à base da UPP. Traficantes, na ocasião, sentavam em um sofá, em uma rua que tinha ali, com fuzis fortemente armados, usavam rádios para ameaçar os policiais militares. Nessa época, aquela base da UPP não era blindada. O SBT Rio denunciou, aí depois, após a nossa denúncia, eles blindaram aquela base ali. Hoje os policiais ficam ali posicionados, mas ainda assim é uma área extremamente perigosa, Isabelle. Jackson, obrigada, qualquer informação ao vivo, você e Pedro Mota voltam com a gente, porque a gente sabe, tudo pode acontecer, a gente espera que não, a gente vai acompanhando aí essa movimentação, Jackson, o senhor é direto ao vivo, e as imagens exclusivas feita pela reportagem Jackson com Pedro Mota, mas com Jadson Max também.